Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças, conversando, não sei. Bem, nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida. Ao vivo, é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. Hoje vamos passar o episódio inteiro falando deles, os comunistas. Vamos viajar para 1935 e descobrir que, por algumas horas, o Rio Grande do Norte teve um governo comunista, enquanto o Recife e o Rio de Janeiro também tentaram um golpe de Estado. Hoje vamos falar da intentona comunista, quando um grupo de militares fizeram um levante para tentar derrubar Getúlio Vargas e, supostamente, instalaram um governo vermelho. Mas seria isso um levante ou somente uma quartelada das mais mectrefs? Venha tirar suas próprias conclusões com a gente. Mas antes, vamos falar de nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, nosso parceiro que mantém nosso site rodando bonitinho e seguro. Se você precisa de um novo site, fale com eles. Garanto que vão te ajudar e muito. Falando o que ouviu aqui, ganha desconto. Olha que coisa boa. SiteGuy.dev. Vai lá conferir. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Midtown Red Dry. Um vinho tinto vermelhaço, bem seco, feito com as uvas Tempranillo, Bobal e Garnacha. E perfeito para acompanhar molhos ao suco e, olha só, kebabs. Não sei se tem kebabe no Brasil muito. Em São Paulo tem. Ah, então, como um kebabe. Esse vinho está por R$ 90,00 lá no drinco.com.br. E você já sabe, comprou por lá, você ajuda a manter este podcast aqui. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, mantendo a tradição, precisamos contextualizar toda a parada aqui. Ali, ainda no final dos anos 1910, a política café com leite era quem dava as cartas no Brasil. E, obviamente, isso gerava muita insatisfação em boa parte do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Até que, em 1922, o capitão Luiz Carlos Prestes escreveu uma série de cartas publicadas em jornais do Rio, criticando duramente o processo de sucessão presidencial de Epitácio Pessoa para Arthur Bernardes. Esse pode até ser considerado como o primeiro marco do movimento tenentista. Teria sua primeira ação em 5 de julho. Um grupo de baixa patente, além de contestar as bases da República Velha, também estava inconformado com a demissão do Marechal Hermes da Fonseca da presidência do Clube Militar. E esse grupo resolveu agir. Ele lançou a chamada Revolta dos 18 do Forte de Calpacabana, sob a liderança do capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal, onde 301 revoltosos se aquartelaram, mas sofreram bombardeios e foram se rendendo pouco a pouco. 28 resolveram marchar pela Avenida Atlântica, mas o grupo foi se dispersando, sobrando apenas 17, e um civil que se juntou. Todos eles acabaram atrás das grades. Era os 301 do Esparta? 301 do Copacabana. Só que não deu certo. Não deu certo. Entendi. E esse foi o começo do terentismo, que teve seu grande ponto alto na coluna Prestes, que vale um episódio só para ela, sob o comando de Luiz Carlos Prestes, que havia dado ignição ao movimento. E essa efefecência atingiu uma pequena ala das baixas patentes. E, por incrível que pareça, sim, começou a existir uma ala esquerdista entre os militares. Militares vermelhos. Militares vermelhos. Melancias. Depois de Prestes ter se exilado na União Soviética, no começo dos anos 30, após o golpe de Getúlio Vargas, um pequeno número de intelectuais e militares, entre os quais Francisco Mangabeira, Caio Prado Júnior e João Saldanha, começou a promover reuniões no Rio de Janeiro, com o propósito de criar uma organização política, capaz de dar suporte nacional às lutas populares que tão se travavam. Lembrando que, nessa época, tanto o Partido Nazista Brasileiro como o Integralismo estavam bombando. Em março de 1935, com um manifesto lido por ninguém menos que Carlos Lacerda, é oficializada a criação da ANL, Aliança Nacional Libertadora, e Luiz Carlos Prestes foi aclamado como presidente de honra da organização. Em seu auge, a ANL chegou a ter mais de um milhão de filiados. Nada mal para um partido marxista no Brasil, na época. Em abril de 1935, Prestes voltou clandestinamente ao Brasil, incumbido pela direção da Internacional Comunista, o Comitern, de promover um levante armado que instaurasse no país um governo nacional revolucionário, ele recebia a colaboração de um pequeno, mas experiente grupo de militantes estrangeiros, entre o qual se incluía sua mulher, a alemã Olga Benário. Prestes. Prestes. Resolva, Benário. À medida que a ANL crescia, aumentava a tensão política no país, com frequente conflito de rua entre comunistas e integralistas. A gente até tem um episódio sobre a revoada das galinhas verdes. Sim, muito bom esse episódio. Eu gosto muito. No dia 5 de julho, a ANL promoveu manifestações públicas para comemorar o aniversário dos levantes tenentistas de 1922 e 1924. Nessa ocasião, contra a vontade de muitos dirigentes aliancistas, Vargas foi lido um manifesto de Prestes propondo a derrubada do governo e exigindo todo poder à ANL. Vargas aproveitou a grande repercussão do manifesto para, com base na Lei de Segurança Nacional, promulgada em abril, ordenar o fechamento da organização. Estavam pedindo também, né? É, foram com sede ao pote, né? Uhum. Ganharam, então, força em seu interior da ANL, os membros do Partido Comunista e os tenentes, dispostos a deflagrar um levante armado para depor o governo. E Prestes articulou para que uma revolta fosse levada a cabo no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, no dia 27 de novembro de 1935. Mas aí já viu, né? Esquerda fazendo esquerdice. O tal levante que deveria ser coordenado acabou rolando ao sabor dos líderes locais. E assim, desculpa, mas um levante, assim, num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, em três estados, sendo que dois deles, tipo Rio Grande do Norte e Pernambuco, são praticamente irrelevantes, assim. Ixi. Opa, desculpa. Ixi. Não, assim, tipo, para a política nacional, estou dizendo. Vai ser cancelado. É, tipo, não é pouco? É pouco, é pouco, mas eles também não tinham toda essa articulação, mas eu vou explicar. Entendi. E primeiro estourou em Natal, no dia 23 de novembro, eles estão planejando dia 27. Recife tentou seu levante no dia 24, e o Rio só no dia 27. E aí estava na cara que seria um fracasso. Porém, em Natal, a coisa foi um pouco mais consistente. Esse grupo militar comunista conseguiu depor o governador Rafael Fernandes e durante quase quatro dias comandou o estado, que se tornou o primeiro e único estado da federação comunista de verdade. Mas, em parte por serem militares brasileiros e em parte por serem da esquerda brasileira, onde cada um diz uma coisa, não havia planos nem coordenação alguma para manter ou intensificar a insurreição. O apoio popular foi até que razoável, uma vez que no governo eles liberaram o transporte público, proibiram a compra de ingressos para a entrada em clubes e coisas do gênero, o que fez muitos historiadores afirmarem que Natal teve seu maior carnaval naquele novembro. Foram quatro dias de pura festa para o povo. Então, o Natal foi comunista durante quatro dias. Rio Grande do Norte. A todo Rio Grande do Norte. É, derrubaram o governo, o governador. Mas, quando os revoltosos olharam e viram que tinham que tocar o barco para frente, perceberam que nenhuma guarnição importante havia aderido à insurreição e que o vigésimo batalhão de caçadores de Alagoas e a polícia paraibana se preparava para invadir o Rio Grande do Norte. Os rebelados, então, fugiram de Natal para serem capturados mais tarde pela polícia. A revolução de comunista Potiguar havia fracassado. Batalhão de caçadores de Alagoas? É, é tipo, é uma divisão do exército. Que nome mais peculiar, né? Pois é, é coisa velha, né? Em Pernambuco, a coisa foi mais violenta. No dia 24, registraram-se movimentações em algumas cidades do Estado. Civis armados fizeram ataques contra delegacias de polícias de Olinda e Recife. Parte da guarnição do 29º Batalhão de Caçadores se revoltava, junto com uma tentativa de levante da 7ª Divisão. Parte dos comunistas foram para Jabotão dos Guararapes, onde libertaram os presos de uma cadeia. No Lago da Paz, em Recife, rebeldes instalaram metralhadoras no topo da torre de uma igreja, a fim de atirar contra os legalistas. Tinham por objetivo conquistar o centro da capital. Os ataques aos rebeldes foram comandados pelos capitães Malvino Reis Neto e Afonso de Albuquerque Lima, com apoio do 20º e do 22º Batalhão de Caçadores. O tiroteio no Lago da Paz durou 28 horas. Os comunistas, depois disso, começaram a recuar, fugindo para o interior do Estado. Somente nos combates do Recife, 720 pessoas morreram. Em Natal, foram menos de 20. E foi outro fracasso. Durou apenas dois dias. Nossa, os caras ficaram atirando 28 horas. 28 horas. Pesado. No Rio de Janeiro, o movimento foi deflagrado simultaneamente no 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, no 2º Regimento da Infantaria, no Batalhão de Comunicações na Vila Militar e na Escola de Aviação, no Campos dos Afonsos. Mas como deflagraram com atraso em relação aos demais, o comando do Exército já estava ligado no que poderia acontecer e eles foram rapidamente e pateticamente derrotados. E aí, acabou a revolta comunista. Foi isso. Quatro dias, no máximo. Quatro dias. O fato é que Prestes havia superestimado seu poder dentro do Exército e também havia avaliado equivocadamente que a população brasileira iria se juntar aos rebeldes assim que a Revolução estourasse. Ele sonhava com cangaceiros partisãs. Curioso. Mas teve um pouquinho de sabotagem. Johann Heinrich Amadeus de Graff, conhecido como Johnny de Graff, agente do MI6 britânico, estava infiltrado na rebelião e repassou informações vitais para a inteligência brasileira. Gente, um espião. Um espião do MI6. Uia. Tipo, praticamente um James Bond... Tupiniquim. Tupiniquim. E aí começou o paraíso para a direita brasileira. O grupo foi submetido à intensa desmoralização. O Exército começou também a serrar fileiras ideológicas e expurgar influências exógenas no interior da oficialidade militar nas três décadas seguintes. E gerou a paranoia comunista dentro do Exército Brasileiro, que dura até hoje. Impressionante, né? E impressionante que influência exógena é só dos comunistas, né? Toda influência americana que o governo brasileiro, que o Exército Brasileiro tem, não é exógena. É tipo... É de dentro. Do coração. E foi nessa época também que começou a propaganda de que os comunistas seriam a imagem do mal, sempre ligada à ideia de sofrimento, pecado e morte, que traria fome, miséria, tortura e escravização à população, já que questionava a moral cristã, com ideias como divórcio, amor livre e aborto, além de serem responsáveis por guerras sangrentas. E comerem criancinha. A imprensa da época comprou a ideia e divulgou a exaustão. Assis Chateaubriand celebrou a ação de vagas para conter a revolta. Mas se pensar bem, até hoje se encontram coisas assim na imprensa, né? Continua comendo criancinha. Curiosamente, na época, o evento era conhecido como Golpe Comunista ou Revolução. Só depois do golpe de militar de 64 que batizaram de Intentona, né? Que é Intento de Louco, na ideia de mostrar que comunistas eram realmente malucos. Eu sempre achei esse nome muito engraçado, Intentona. Porque parece que o cara tentou, mas não conseguiu mesmo, assim, sabe? É, é uma tentativa infrutífera de louco. O louco eu nunca associei, mas eu sempre achei engraçado, assim, Intentona. Mas quem curtiu mesmo a Intentona foi Getúlio Vargas. Depois de novembro de 35, o Congresso passou a aprovar uma série de medidas que cerceavam seu próprio poder, enquanto o Executivo ganhava poderes de repressão praticamente ilimitados. Esse processo culminou com o golpe de Estado de 10 de novembro de 37, que fechou o Congresso, cancelou as eleições e manteve Vargas no poder. instituiu-se, assim, a ditadura no país, o chamado Estado Novo, que durou até 45. Que a gente contou um pouco, no episódio passado, né? Do Tenório Cavalcante, a gente falou que ele estava durante o Estado Novo. Sim. Que ele perdeu até o cargo dele e tal. E começou a odiar o Getúlio. E assim, acabou-se a primeira e única revolução comunista no Brasil, motivo de paranoia até hoje. E aí, Camila, já conhecia a história? O que você achou? Olha, eu acho que eu estudei na escola, mas eu, sinceramente, não lembrava de absolutamente... Eu lembrava dos tenentes, eu lembrava um pouco do Prestes e tal. E depois o Prestes, né, até a OGA é deportada, inclusive, que pode ser um outro episódio, né? Mas eu não sabia, não saberia dizer que tinha acontecido só em três estados. Eu estou cheia de informações novas aqui. É, a questão é que o Prestes, assim, ele estava com a ideia da revolução, coordenou mal. Foi tudo muito mal feito, assim, sem grandes planos. Foi Mirim, foi Mirim. Eles tentaram, no Rio Grande do Norte conseguiram até derrubar o governador, mas, assim, tipo, e agora? O que fazer? Assim, e eu vou te dizer, não tem chance nenhuma de uma revolução, assim, porque nem... Se fosse ainda Rio de Janeiro e São Paulo, que é um estado relevante para o... Mais relevante, assim, Bahia, talvez, sabe? No Nordeste. É que, na verdade, assim, a ideia, pelo que entendi, a ideia era justamente isso, assim. Eles dariam no Nordeste para espalhar para o Brasil, porque aí eles contavam que a população ia aderir e aí eles poderiam ter esses partizanos, os cangaceiros partizanos. Isso é delírio. O Vargas não conseguiria perseguir essas pessoas pelo interior do Nordeste, entendeu? Não, eu entendo, mas é um delírio, né? Completamente. Um pouco delirante, assim. Só faltou combinar com os russos, né? Basicamente. Essa regra. Mas, enfim, eu acho que foi uma tentativa, assim. Eu sou contra golpes, eu sou contra golpes de qualquer tipo, inclusive esses comunistas. É, eu acho que o grande legado dessa revolução, dessa tentativa, foi essa paranoia que criou no Exército Brasileiro sobre o comunismo. É, o que é terrível, assim. Que dura até hoje, assim, a pessoa bebe nessa fonte aí de, tipo, ah, nossa, eles vão derrubar o governo, se deixarem e tal. E, tipo, foi quase uma quartelada. Tem muitos relatos, eu estou lendo sobre a festa, que foi carnaval, o pessoal não estava nem aí, assim. Tipo, ah, golpe, beleza, é, transporte de graça. É, claro, liberaram o transporte público e, tipo, a galera vai pra festa, mas novembro, calorzinho. Sim, e basicamente, assim, eles fizeram, né, cada um deflagrou numa data específica, mas não tinha coordenação, não tinha nenhuma chance. Foi uma grande lambança, virou nome de intentona e os caras estão com medo dessa lambança até hoje, né, ridículo. Até hoje, né, basicamente, você olha nos dados e você fala, meu, isso não tinha a menor chance de dar certo. Não, é ridículo. Bem. Enfim, agora a gente vai dar uma pausa e já voltamos com os recadinhos. Ok. Camila, se alguém aí estiver tentando depor o presidente, como faz? Espera até dia 2 de outubro, 2 de outubro, e vota bem. Vote bem. Hum. Se ele quiser contar o que quer derrubar pra gente, como é que faz? Ah, se quiser contar pra gente, você pode escrever um e-mail pro contato arroba muitopior.com.br. Pode também mandar um ADM no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Ou pode fazer um comentário neste ou em qualquer outro episódio no nosso canal no YouTube. E é isso. Tá. E agora vamos falar aqui das pessoas que mandaram mensagem pra gente. Primeiro, a Andrea Cubas, que falou que no episódio do Tenório Cavalcante, que ele provavelmente é conhecido como ídolo da infância do Bozo. e ela morreu com o nome do vinho, recomendado pelo Drinco. Sempre tem um easter egg no nome do vinho. Andrea, bom aniversário. Foi semana passada. E ela também falou que a gente é um casal querido e que acima de vocês só o pessoal do Meteoro Brasil. Eu não sigo o Meteoro Brasil, mas eu imagino que ele seja um bom. Eu sigo, ele é bom. Então, obrigado, Andrea. E feliz aniversário da semana passada. O Daniel SP falou que esse canal estava onde que eu nunca vi. Que canal top demais. Conteúdo excelente. Topzera. Topzera. Valeu, Daniel. O Rafael Quinino Moreira falou que o conteúdo é muito bom, a discussão é muito rica. Gostei muito do ar descontraído, mas acredito que o áudio e a dicção podem ser melhorados para as próximas oportunidades. Isso aí é lá no episódio de Sei Lá Qual. Enfim, mas a dicção pode ser sempre melhorada mesmo. Sempre. A gente não tem fonodiólogo, não. Mas é o episódio mais antigo, assim. A gente deu uma evoluída, com certeza. Eu acho que sim, a gente deu uma melhorada. Eu estou tentando falar mais devagar. Bem mais devagar. Lá no, acho que foi no Instagram, o Rafa2532. Ficou feliz que a gente voltou. Ótima escolha sobre o... Na verdade, ele comentou sobre o post que a gente fez sobre a Elisa Regina, que completou 40 anos, né? A gente tem um episódio sobre ela. Na verdade da semana. Esse foi só um post chamando para vocês ouvirem a história deles, Regina. Mas agradecemos mesmo, assim, que você ficou feliz que a gente voltou, Rafael. O Rafa. E a Kassala falou que ela veio ali para dar tchau para o cidadão indignado no final. Aquele rapaz que falou que a gente juntou o presidente, o Bolsominion lá e mandou o que a gente e tal. Então ela falou para ele tchau, até logo, até mais, ver, bom voyage, arrivederci. É, nossa, a gente recebe vários desses. É que a gente não lê todos os comentários, mas sempre tem umas pessoas. A maioria não. A maioria é gente boa que está pedindo coisas ou falando que a gente pode melhorar. É construtivo, mas sempre tem uns que são, tipo, seus comunistas e tal, tal, tal. É, eu não sei por que a pessoa perde tempo de falar que vai embora. Tipo, simplesmente tchau, né? É, enfim. Nos e-mails, o Luciano Henrique escreveu para a gente, falou que ouviu o primeiro episódio de 22, que está feliz que a gente voltou. E, obviamente, ele, o Giancarlo, escreveu um longo e-mail com vários detalhes sobre o que ele fez ali de Natal e tal. Muito bom. A gente adora que contem histórias. Se vocês quiserem contar suas histórias para a gente, por favor. O Ricardo Cravo voltou também. Ricardo Cravo. Para 2022. Temos nossa patota, está fechada. Patota é coisa de velho. Patota. Ah, e eu queria mandar um beijo para a Mariana Kuan também. Que ela é minha amiga e ela não tinha ouvido no podcast até então. Mas ela falou que tem ouvido e está adorando. Então, um beijo, Mariana. E é isso aí. Tem mais alguma coisa fora a Mariana? Mais alguma coisa que você quer acitar? Não. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev